Oh, aleluia! Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre ele Te louvarei, Te louvarei Mesmo em guerra, você lembra de minha vitória Eu Te louvarei, Te louvarei Se o Vitor da terra, como o som se dominar Seu alegria, vai saltar, continuar Hoje maravilha, que maravilha Te louvarei, Te louvarei Te louvarei, Te louvarei Eu Te louvarei, Te louvarei Seu alegria, vai se ver se eu morrer Quando o mar e o tempo passa, mas quer Deus Vou pro mar, beijar a canta, me me tiro uma gração Vou embora das cabeças, pra ausição, pra ausição Seu alegria, vai se ver se eu morrer Tua glória descerá, subirá o novo sol Aleluia! Seu alegria, vai se ver se eu morrer Tua glória descerá, subirá o novo sol Aleluia! 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 Aleluia!